Nós precisamos saber o quanto de produto está chegando no alvo que a gente quer E quando nós estamos falando de uma soja desse tipo aqui, nesse momento, ele vai fazer a aplicação de fungicida Junto está indo inseticida para controle de lagarta e percevejo que está presente Não sei se vocês enxergaram percevejo por aí, mas está por aí Por isso nós precisamos fazer a aplicação, inclusive O que nós queremos? Precisamos chegar lá embaixo O percevejo está lá, agora de tarde está lá embaixo Hoje de manhã estava tudo aqui por cima Mas agora, de tarde, ainda que não está tão problemático, mas estão lá embaixo A gente precisa jogar o produto lá embaixo Que tipo de gota chega no baixeiro? Gota grossa ou gota fina? Só gota fina Não é gota grossa Se eu aplicar um produto com, e a gente tem visto aí, antideriva, TT, bico TT Para fazer a aplicação de fungicida, aonde está ficando o produto? Tudo nas folhas de cima Ah, mas não está dando deriva Isso é uma grande besteira que está acontecendo Nós precisamos ter deriva, pessoal Deriva é bom, não é ruim, não Deriva não é ruim Porque se a gente não está tendo deriva Qual que é o tamanho dessas gotas aí? Média para grossa Média para grossa Então é bom nós termos deriva Porque vai ter gota fina O que nós precisamos ver é o espectro de gotas Que a gente vai analisar ali Como a gente sabe se a nossa aplicação está sendo boa? Não pela falta de véu atrás Mas sim pela percentual de cauda que está chegando lá no nosso objetivo É isso que nós temos que analisar Porque se está dando véu é porque a gota é fina Agora nós temos que cuidar Puxa vida Agora o Gustavo está me enrolando aqui Eu posso ter deriva Posso ter o véu Mas e se eu estiver aplicando no dia quente Trinta e poucos graus E umidade relativa baixa O que vai acontecer com essa gota fina? Vaporar De novo Eu tenho que analisar quando está chegando lá Por isso que o papel sensível e a quantificação é importante Segundo Se eu tenho essas condições Eu preciso utilizar adjuvantes Que permaneçam essa gota viva Tendo higroscopicidade Ou seja Capacidade de permanecer úmido Essa gota por mais tempo Qual que é a principal ferramenta que a gente tem Para essa higroscopicidade? Siliconados Produtos siliconados A gente aumentar a área superficial Quebrar a tensão superficial da gota Então ter uma área maior E ela mantém essa gota viva por mais tempo Isso quando que eu falei? Temperatura alta Baixa umidade Senhor vale Agora Mas Gustavo É o seguinte ó Eu tenho condições de 5 horas da manhã Chegar na minha lavoura e aplicar Só que 5 horas da manhã Eu estou aplicando E tem um orvalho Está cheio de água aqui na superfície Continuo colocando o siliconado junto? Nunca! Se eu aplicar silicone junto O siliconado junto Com muito orvalho O que esse produto vai fazer? Escorrimento Eu vou perder produto para o solo Aí eu perco para o outro lado Agora vai aumentando a velocidade do vento Que aí começa a se tornar problema E a gota fina Evapora Deriva Vai embora Então o melhor caminho É a gente aumentar o tamanho da gota Quando tem vento Tá? Então tem adjuvantes que fazem Aumentar um pouquinho mais o tamanho? Tem Ou você trabalhar Lembrar que quem faz a gota é Bico e pressão É ponteira e pressão que faz a gota Tu pode melhorar um pouco Tem adjuvantes que podem estar melhorando um pouco mais a gota Mas é aumentar o tamanho de gota Para você diminuir essa gota fina